Sempre que lavei história, tava lembrando também, eu e meus 500 mil causos, né? Tem muita história pra contar, e eu acabo rindo, apesar de não ser uma história com final feliz. Eu lembro que, de data eu sou bom, lembro que era 1984, nós morávamos, eu e minha família, num bairro chamado Taboão, em Guarulhos. E minha tia morava também lá, só que acho que o bairro dela, acho que era Paraíso, em Guarulhos, eu não lembro agora. Inclusive, meus primos, a maioria moram tudo lá em Guarulhos, e tem uma parte da, uma prima minha que mora lá. Nós íamos, quando nós mudamos para o Taboão, que era próximo da minha tia, nós íamos muito na casa da minha tia, né? Eu, minha mãe, meus irmãos, a gente ia, minha tia também ia lá em casa e tal. Aquela coisa, né? Aquilo que eu sempre falo. Cada um tem uma, é de uma época, e sempre fala que a tua época é melhor, né? Eu vivi os anos 80, e para mim os anos 80 é a melhor década. Como muita gente vai falar que a década de 50 é melhor, 70, 90 é normal de cada geração, né? Mas os anos 80 marquem muitos aspectos, não só nós, brasileiros, mas como o mundo inteiro. Mas não fugindo muito do assunto. Então, às vezes, eu e meu irmão mais velho, íamos na minha tia, a pé, que era próximo, né? E nós fomos, fomos lá, não lembro se almoçamos, ficamos, brincamos, era a época de brincar, né? Na rua, as ruas eram de, não era nem de terra, era de barro e tal, né? Mas nesse dia estava bem calor, eu acho que foi bem nesse período, assim, janeiro, fevereiro de 1984. Aí fomos, ficamos, tem coisas que já fogem a minha memória também, né? Quando nós fomos embora, Eu e meu irmão fomos de uma rua bem íngreme, nós descemos essa rua, e como o mato estava muito grande, assim, não dava pra ver se vinha ou não carro. Só que o meu irmão mais velho sempre foi mais, assim, de ir, né? E vamos, né? Não sei o que que deu na cabeça do meu irmão mais velho, que ele falou, não vamos, vamos olhar. E nisso, uma mulher que estava alguns, acho que uns metro e meio de distância, Nós resolvemos atravessar. No que essa mulher atravessou, ela foi atropelada e foi jogada longe. E foi aquele impacto, e isso foi na nossa frente. Porque era pra ter sido eu e meu irmão, ou de repente até meu irmão, mas era pra pegar nós dois em cheio, e pegou essa mulher. Nesse meio tempo, né, era uma avenida, o pessoal já saiu, meu irmão vai avisar a tia. E eu cheguei, só que, como é, uma rua bem íngreme que dava na minha tia, nós descemos, eu tinha que subir, e era aquele calorzão de, sei lá, duas e pouco, três e pouco da tarde, aquele solão, e eles escutaram o barulho, e eu fui, e me faltou ar, eu não conseguia falar, e minha tia, achando que tinha sido meu irmão que tinha sido atropelada, e eu não conseguia falar. E aí todo mundo desceu, minha tia desceu, foi, e foi essa mulher. Só que eu não consigo lembrar, eu acho que a mulher não morreu, se não me engano, mas eu não tenho certeza, a mulher acho que não morreu, mas acho que ela quebrou as pernas e tal. Então foi uma, um livramento naquele dia, porque meu irmão sempre foi meio atiradão. E nesse dia meu irmão falou, não, vamos atravessar, vamos olhar, vamos ver melhor, vamos avaliar melhor. E a mulher não, foi atravessou, e se não fosse a mulher, seríamos nós. Então muitas vezes Deus dá um livramento na tua vida, e naquele momento você não entende, ou às vezes não compreende. Nós compreendemos que naquele momento não era, porque assim, podia ser que eu e meu irmão tivéssemos morrido, né, porque nós éramos crianças, ele tinha seus 13, eu tinha uns 11 mais ou menos, ou 12, não lembro. Acho que eu tinha uns 12, alguma coisa assim, né, por aí. Ele tinha uns 13 e eu tinha uns 11, mais ou menos, isso. Então são coisas da vida, né. Eu dou, não é um fato de dar risada, mas eu lembro de coisas assim, assim, pitorescas, né, que já aconteceu e eu vou contando pra vocês, tá bom? Um tempo.